Deixa eu escatar por vindo aí o gravo. Deixa eu escatar por vindo aí. Eu ia botar... Isso. Então tá bom. Deus e bonitas graças, nós fomos que lhe adivinem, Deus e bonitas graças, nós fomos que acabamos de tomar. Amém. Jesus Cristo perguntou Jesus Cristo perguntou Quem tratou do Senhor e orou Jesus Cristo perguntou Jesus Cristo perguntou Quem tratou do Senhor e orou Respondeu Nossa Senhora 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 Foi o filho da pessoa Foi o dono da casa Hoje foi o dono da casa Com prazer e alegre Hoje foi o dono da casa 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 O Senhor é a Caneira 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 O Senhor é a Caneira